Bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não lembra, essa casa foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aí, mostrando se eu consigo posicionar a câmera aí dentro pra ver a parte de dentro da casa. E aí Aqui temos um antigo tanque. Na churrasqueira. Estou retornando no local onde eu fiz os primeiros vídeos do canal. Aqui temos um antigo tanque. 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 Aqui temos um antigo tanque.